Veja, em vermelho estão as notas da escala de sol maior, elas foram as notas alvo e as de preto são as notas que usamos para fazer uma ligação até elas. A sonoridade fica show demais. E agora, como já é do nosso costume por aqui, vamos colocar este conteúdo sobre a harmonia de uma música conhecida. Todo estudo fica mais amigável sendo usado com a música que a gente gosta, né? Então, eu vou misturar todos esses exercícios sobre a bossa nova de Tom Jobim, triste. E agora, como já é do nosso costume por aqui, vamos lá. Opa, bacana! E claro, ainda dá para destrinchar mais, tem muita coisa para se extrair. Isso aqui é só o mais óbvio. Mas aí, quem sabe, no próximo vídeo a gente possa trazer aqui as demais formas, né? Se vocês acharam a ideia bacana, só deixaram aqui nos comentários. Vê o seu Alex, do Sepsio.